Então galera, vamos agora trazer aí a experiência jogando aqui o SpaceWare com vocês E vocês também vão poder estar jogando, tendo a experiência aí com esse game de 1962 Então o link aí vai estar na descrição, aqui é um emulador aqui virtual Onde vai simular a gente aí jogando aí o SpaceWare Então olha só isso aí como é que funciona, tem aí o Play 1, Play 2 E as tegas que você deve usar, tem aqui os poderes que tem Olha só aqui, só uma, aqui o emulador virtual, o Deck PDP-1 Simulando aí aquela máquina super potente, como a gente já viu aí no vídeo anterior Que eu trouxe para vocês aí sobre um pouco da história, mostrando aí super computador PDP-1 Aí ó, o primeiro videogame digital conhecido Aí aqui tem informando elas, como é que você joga, certo? Aqui eu vou jogar um dono, se for no teclado é o ADS-M-IQ ADS-W, né? O fogo, IK, hiper espaço Aí aqui tem as opções de jogador, aí aqui tem explicando Foi originalmente jogado com as chamadas caixas de controle Os primeiros controladores de jogo para qualquer videogame digital Aqui tem aqui outras informações, né? Aqui tem uma bastante interessante, aqui é como jogar Os jogadores são aconselhados a não lutar contra a gravidade Esta é uma tentativa bastante infrutífera Mas sim usá-la a seu favor Uma manobra bem estabelecida para entrar em uma órbita estável ao redor da estrela central Era conhecida como abertura CBS Né, galera? Então vou mostrar aqui a vocês agora como é Vou apertar aqui, ó, para continuar Vou dar Enter E veja aqui Olha só, minha navezinha é essa aqui de baixo Ela já tá andando Aqui em W eu consigo Tacar fogo, né? Ué, se eu ligar turbino Ó, consegui derrotar ele Só que eu não posso sair aqui É, nesse Digamos que buraco no Niágora, né? Não pode, não pode Ó, aí vai voltar novamente E sabe que você jogando com o seu outro amigo, né? Era coisa sensacional Coisa fora de sério Até porque a gente Aqui a gente tá vendo uma imagem de um osciloscópio, né? Como foi dito, ó Consegui destruir Só que agora eu tenho que Ligar a turbina, ó Para não entrar aqui Tem que sair aí Usar Ó, liguei a turbina Ver se eu consigo Me afastar Ó, né? Vou iniciar para o outro lado E ele tá vindo E ele tá vindo Ó Ela foi para o outro lado agora E esse era o game, né? Tem outra versãozinha Mais atual Depois eu vou trazer e mostrar a vocês Simplesmente era isso, né? Ó, aí vinha Seu amigo voltava novamente E aí, gente, ó Tá, 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 que legal Olha que ali, ó Aí, ó Consegui novamente Então, esse seria aí O Especial Pode parecer simples, galera Mas naquele tempo Isso aqui era uma coisa Fora de céu Uma coisa extraordinária Um avanço Muito importante E que realmente Foi muito importante Porque aqui Os primeiros passos Contribuíram para a evolução Aí desse mundo Dos games e tudo mais Então, isso aqui É muito legal É muito bacana mesmo Isso aqui E você jogando com um amigo seu E na possibilidade De estar com um amigo seu aqui Né? Como também teve aí Um campeonato Que só conseguiu aí Após 10 anos Lá em 72 Então, tem tudo aí Para vocês darem uma olhada aí Na descrição Deixa o like E valeu, galera!